da nossa série de lives, mentoria da ATM, tá? Uma série de lives onde a gente vai, vem conversando, vem trabalhando para ajudar cada um de vocês a eliminar a dor do paciente já no primeiro atendimento, tá, gente? E a mentoria da ATM é um momento onde a gente troca informações, bate-papo, onde a gente vê na prática como os nossos colegas profissionais que já acessam a metodologia Desvendando a DTM, como eles vêm utilizando, como vêm encarando o profissional, a relação profissional, paciente, terapeuta, paciente e dessa forma fazendo com que os pacientes estejam cada vez mais sem dores, equilibrados, tudo com um raciocínio clínico mais elitizado, mais direcionado ao ponto. Agora eu vou chamar a Débora aqui. Olá! Olá! Tudo bom? Tudo certo, Débora! Graças a Deus! Primeiramente eu queria lhe agradecer e desejar boas-vindas aí à nossa mentoria, ao nosso bate-papo. Obrigada, obrigada. E aí, Débora, o que é que eu, antes de mais nada, para a gente poder contextualizar para o pessoal? Quem é a Débora? De onde é a Débora? O que é que a Débora pode falar um pouquinho de uma breve história dela? Sou a Débora, sou de São José dos Campos, interior de São Paulo, sou fisioterapeuta de formação, tenho fisioterapia, RPG, sou acupunturista chinesa e japonesa e atuo como colaboradora no grupo de dor orofacial aqui em São José dos Campos, na Unesp, chamado COAT, Centro de Oclusão da Articulação Temporo-Mandibular, lá no centro, que já tem mais de 25 anos de renome, que estuda a disfunção temporo-mandibular. É um grupo muito seleto, professores, doutores, e aí eu trabalho na área de dor, aqui em São José dos Campos. Olha só, coisa boa, né, galera? Vejam aí, né? Estamos a falar com uma profissional que estuda, que lê ciência, que traz, né, que tem novidades, na verdade, até pra gente, né, e pra ela mesmo, enfim, pra compartilhar aqui no nosso papo. E aí, Débora, dentro dessa perspectiva, né, você já dentro de uma perspectiva de um grupo de pesquisas durante anos, né, o que é que a Débora, vamos dizer assim, sentia, quem era a Débora sobre disfunção de ATM antes de conhecer o RAND, vamos dizer assim, né, embora com anos de pesquisas científicas, de estudo, o que é que você poderia dizer assim, antes de me conhecer, como, mesmo com esse seleto grupo que você falou, né, como era isso, essa relação com a disfunção de ATM? No grupo, a gente visa muito, às vezes, a parte local, né, da sintomatologia, da queixa do paciente. E era algo que eu já tinha em mim, né, essa integração clínica, né, dos sintomas todos que o paciente tá trazendo e como aquilo tá reverberando no corpo dele. Só que faltava um pouco de embasamento pra isso. E era difícil achar, né, um profissional, um colega, mesmo nos congressos, que pensem nessa integração clínica do sistema estomato-gnático, estomato-sensorial, essas vias de referência de dor, as vias noceptivas, todas integradas, né, e com uma técnica, né, simples de um resultado eficiente, né, sem dor. Sim. E foi o que mais me chamou a atenção. A linha de raciocínio, né, sua muito clara, didática, extremamente esclarecedora, e que domina a anatomia e neuroanatomia, e isso não é pra qualquer profissional, né, tem que estudar muito, muito, muito. E eu não tinha uma base de crânio, né, como a minha especialidade é acupuntura, né, chinesa e japonesa, eu sou muito especialista no tratamento de neurônio da dor, né, via sensorial, fibra do tipo C, sedação, né, muito específico nisso. Mas eu senti uma necessidade de fazer uma manipulação, de trabalhar uma biomecânica, e muitas vezes eu encaminhava pra um colega, o chapata, pra ele finalizar. Entendo. Essa é a parte que eu tava precisando. Que coisa, né, e mesmo dentro de um seleto grupo pesquisando ainda com uma lacuna. Inclusive hoje, eu até recebi um comentário, a Amanda, Amanda Pacífico, ela tá até aqui no YouTube, que ela comentou, falando do TCC dela, que ela tá fazendo o TCC, o trabalho de estudo científico, e dizendo, professor, não consigo encontrar artigo, algo que fale disso daí em lugar nenhum. E aí você sabe muito bem disso, né. Como é pra você, assim, não ter que encontrar... Não, e é difícil mesmo. Nesse grupo, eu era a única fisioterapeuta até dois anos atrás. Então, eu caí num grupo, né, de dentistas, aprendi muito sobre neurofisiologia, neurofisiologia da dor, com todos os professores. Mas tudo difícil foi eu que trouxe do conhecimento que eu já tinha na minha área. E depois eu fui estudando, né, com outros mestres, né. Tô acabado, você vai estudando. Sim. Aí agora que a gente tá num grupo com mais quatro fisioterapeutas, pra poder compor realmente uma equipe. Que legal, que legal. E dentro dessa perspectiva, você dentro de um grupo de ciência, né, A gente faz questão, como até eu fiz duas lives no final de semana, falando sobre artigo, falando sobre ciência. Mas, de fato, eu falo aquilo que ninguém fala, inclusive até pra encontrar na ciência, foi até a dica que eu falei pra Amanda, é bem difícil. E a gente precisa ser um pouco autodidata no processo, vamos falar assim. Porque o que é ser autodidata, e aproveitando, dando uma fila e uma orientação aí pra Amanda, pro trabalho dela. É você, se tá trabalhando com dor, é estudar a neurofisiologia da dor, e a neurofisiologia da dor relacionada com o problema de função de ATM, com a condição clínica de função de ATM. E a condição clínica de função de ATM, associando com a função muscular, associando com a função articular, fazendo sempre integrações. Então, nunca vai haver, até então, que eu conheça, um artigo que integre, até porque o número de viés é muito grande, os viés são enormes, e precisa pegar uma parte de um, do outro, do outro, e juntar a positividade de cada coisa, pra poder gerar a formulação do raciocínio clínico avançado para a disfunção de ATM. Não, e esses artigos com integração clínica, como a gente coloca, você coloca na sua metodologia, não tem. Não tem. Tem, assim, eletroterapia na disfunção, tem pulo mandibular, não é? Manobras miopaciais na disfunção, tem pulo mandibular. alteração de postura, não alteração, mas, assim, tudo junto, né? E tudo focado no sintoma, né? Tudo focado no sintoma. A resolução do sintoma, e muitas vezes não na causa, né? Sim, e isso é que faz... O sintoma tá na região, que é ali que tá, né, o problema. É, falando nisso, aí você tem duas perspectivas. Nem sempre, né? É, nem sempre. Você tem duas perspectivas, as duas realidades. Antes de me conhecer, depois de me conhecer, e tem, assim, a noção de quão crônico o paciente chegava pra você, e quão rápido ou lento ele melhorava, né? Qual é essa realidade? Você teria condições de comparar pra gente, assim, ah, Rande, quando a gente trabalhava, era uma... um modelo de evolução. Hoje, o modelo de evolução é dessa forma. Como era, mesmo dentro de um reforço, né, de um grupo que é referência na área? Sim. Geralmente, vão algumas sessões, pelo menos umas dez sessões, né? Entre avaliação, tratamento da postura, tratamento respiratório, tratamento local, os ajustes, no centro de dor, a gente trabalha com acupuntura, tens, laser, outras ferramentas, biofeedback, mas depois que entrou a metodologia do Rande, as manobras, os pacientes evoluem rapidamente. Na primeira sessão, já é um alívio de 80%, 90% de resolução, de resolução, é. Vou até abrir o comentário. É um divisor de águas, não, é um divisor de águas mesmo. Vou até abrir o comentário aqui pra galera, quem quiser colocar um caraca bem legal aí, porque a gente já vem, na verdade, assim, é porque uma coisa, Débora, é você ter o relato de alguém que não tem conhecimento na área e passa a fazer. Que não tem a prática, né, clínica. Que não tem a prática clínica, que não tem comparativo, né. E outra coisa é você ter, por exemplo, você já com a experiência que já vinha tratando, com, né, a experiência associada com os seus colegas também, dentistas, né, podendo fazer uma integração, disso, e a partir dessa integração, conseguir fazer o paciente evoluir, né, é outra perspectiva clínica quando você fala uma coisa dessa, né, porque é algo que chancela, basicamente, essa metodologia, esse propósito, essa forma de pensar na disfunção de ATM, né, e desse feito, o que é que você uma questão de o que mais, o que aconteceu dentro do seu, da sua abordagem clínica no dia a dia que, tipo, você diz, ó, isso aqui não ia acontecer nunca, o que mudou de fato, assim, né, qual é a transformação que aconteceu nesse processo? que a paciente sempre chega com um sintoma, né, a gente faz aquela pesquisa clínica, quando que começou a dor, quanto tempo, qual é o caráter da dor, o que que alivia a sua dor, né, porque o corpo do paciente fala, mas como a minha área de atuação era de acupuntura, então eu sempre ia estar sedando aquela dor, né, o paciente ia ter um alívio, mas não quer dizer que ia ser resolutivo, porque eu sabia que às vezes podia ter alguma interferência biometânica, né, tanto que eu acabava encaminhando, agora não, agora eu faço os testes de inibição, né, os testes provocativos, e já tenho alívio só no teste de pelo menos 50, 60%, e muitas vezes não é a região da dor do paciente, o paciente tá já em uma lista, né, eu tenho dor de cabeça, eu tenho tontura, eu tenho zumbido, eu tenho dor para abrir, eu tenho uma pressão no peito, uma angústia, eu tenho um gastrite, eu tenho uma disfunção, né, intestinal, eu tenho cólica, eu tô muito tensa, eu tô muito estressada, e agora eu faço um rastreamento, falo, vou fazer alguns testes, e eu quero dar uma olhada se tem alguma outra região interferindo no seu processo, se eu conseguir um alívio na região, já sei por onde começar, e você vai ficar bem, daqui a pouquinho tá resolvido. E é o que tem acontecido. Sim. É o que tem acontecido, então eu vou fazendo a avaliação crâniana das suturas, vou testando, né, os biséis, vou fazendo a avaliação do iode, faço a avaliação na região ascendente, pra verificar se tem mais algum outro processo, e na grande maioria das vezes, no teste, já tem um alívio de 60%, e aí eu vou fazer as manobras específicas de tratamento. Sim. aqueles trapézios tensos, sabe, com bastante dor, que você ficava 40 minutos fazendo massagem pra soltar, né, coloca agulha, agora não, eu resolvo em menos de 5, 6 minutos. Só trabalhar no temporal, por sua mastóide, um pouco nocipital, e tá pronto, tá, com o trapézio de bebê. E aí o pessoal falou, nossa! Então, assim, isso me chamou muita atenção, assim, otimizou demais, 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 entendeu? Você trabalha o reto posterior da cabeça, né, libera a meningia, dor de cabeça do paciente e desaparece. Pois é. Não passa de mágica. E na mágica, né, de otimologia, né? Sim, sim. Uma metodologia que dá pra entender, tá muito claro, tá muito claro o que você fala. E quando você começa a falar pro paciente, ó, vou trabalhar aqui na porção mastóide, tá? Veja se melhora a sua respiração, porque ali passa o vago, veja se você nota uma melhora na digestão, vê se melhora uma melhora aqui, aqui, o paciente fala, nossa, e não é que melhorou? Nossa. Sim. Porque ao fato que você dá razão do que você tá fazendo de uma maneira mais simples, ajuda na educação em dor. Demais, demais, demais. Eu tenho um colega que ele é quinto ano de osteopatia, até da escola de osteopatia de Madri, ele é, estuda comigo, ele acompanha, assim, ele foi, enfim, decidiu acompanhar a gente. e o mais interessante que ele disse que é o seguinte, Andy, é, o que você traz é a lógica. a gente, quando estuda muito, como a pessoa da osteopatia, às vezes você tem muito conhecimento, muito, e chega na frente do paciente, e agora? Começa por onde? o que eu faço. E agora? O que eu faço? E agora, não sei se vocês que estudam muito, né, vou até colocar aqui o comentário aberto, que estudam muito, podem fazer alguns comentários, pessoal, o que sentem, né, porque existe esse conflito. Elisande, a tua metodologia, ela é o seguinte, é, eu quero ir da minha casa para o centro da cidade, eu sei todos os caminhos de ir para a cidade, de ir para o centro da cidade. Eu sei tudo dos caminhos, eu sei chegar, tá? Mas, o que você faz é como se fosse o Waze, você liga o Waze, o Google Maps, e dá para a gente na disfunção de ATM. Você faz com o que? Você faz com o que o seu paciente em si, né, tenha, de fato, um problema, um problema solucionado, tá? Isso é muito bom dentro do processo terapêutico, isso vem, vem ajudando demais, inclusive, quem estuda muito, que no caso dele, que ele quer se dedicar para a questão da osteopatia, e, nessa questão da osteopatia, ele vem se dedicando. E, Elice Hande, é impressionante, como clare o, objetivo. E aí, você, dentro da sua prática clínica, que já tem o dia a dia, o que é que você tem a dizer? Você concorda com isso também? Porque você termina que tem muita técnica, né? Não, tem bastante, mas eu concordo. Deu uma lógica muito grande e alinhou tudo. Fez muito sentido, fez muita razão e encanta os pacientes, né? Que todo mundo chega num nível de estresse muito alto, né? Porque tá com dor há muito tempo, tá passando por um monte de processos internos, né? Mais a pandemia, então entra com o sistema de luta e fuga já ativado, né? Sistema simpático lá em cima, né? Escraga na hora de enérgica, cortisol, cortisol e aí quando você faz um teste de inibição que o paciente fala, melhorou, coisa que às vezes ele tava sem esperança de melhorar, sabe? Não precisou ir pro hospital, não tomou remédio, não tomou remédio, você coloca o corpo dele em cura. O que o corpo humano faz? Duas coisas, ou ele tá em luta e fuga, né? Sistema reativo, e aí você tá gerando tensão constantemente, ou ele tá no sistema de cura. Então, se o corpo não tá curando, porque ele não tava tentando curar, tinha alguma inibição, né? Algum estímulo constante, recorrente dentro de um ciclo perpetuante. Aí quando você quebra aquilo, e numa manobra que não dói, né? Isso é o melhor distúrbio. Não causa desconforto, porque não sei se o pessoal tá acostumado a pegar pacientes com dor crônica, tem vários caracteres de dor, né? Tem dor que é alodina, tem dor que é hiperalgesia, assim, tem várias categorias, quer dizer, só de tocar você causa uma piora imediata. E não, nos testes de missão, nos testes provocativos, né? De provocação não tem nada, né? Dá um alívio, você desliga aquilo, o paciente relaxa, só de relaxar, sabendo que, tipo, nossa, pode melhorar. Já melhora muito rápido, né? Existe uma ligação muito sensível, né? Dos nervos, né? Igual você explica muito bem, do trigêmico, loco-cerúlio, né? De liberação de narodinina, e você quebra ali, né? Na essência, né? O sistema límbico é muito perto do centro de dor, né? Pela formação reticular. A gente nunca sabe quem começa primeiro, né? Se é a dor, se é o emocional, mas ali você consegue um ajuste. É só a metodologia que proporciona isso. E chega a ser incrível. Incrível mesmo. A gente já teve outra oportunidade de conversar, né, Débora? E você... Você explicou, claro que eu tô... Não, sim, sim. Quando você... Em outra oportunidade, você conversou comigo, você até ficou assim, Hande, eu tinha que falar isso pra você. O que você faz não é normal, vamos dizer assim, né? Não é... Porque, de fato, a gente... É porque é o seguinte, Débora, a gente aqui em casa, nós temos uma clareza muito forte do que a gente veio fazer na Terra como pessoa, né? como profissional de saúde, como pai, como esposo, como filho. Então, a gente sabe muito bem que Deus deu talentos pra gente, né? E esses talentos, a gente precisa lapidar pra poder otimizar ao máximo os resultados para o mundo, né? E aí, eu até gostaria de dizer, você já deve ter escutado isso eu dizendo, que não existe uma planta próspera, uma planta bonita, uma paisagem bonita, que ela não joga semente, que não joga frutos e mais plantas nascem, né? Então, da mesma forma que Deus colocou em mim, em você, a inteligência, o conhecimento chegou e a gente aprende talvez mais rápido do que outra pessoa, a gente não sabe o que... como chegou até a gente. Chegou. E seria o cúmulo do absurdo a gente acumular essa energia pra gente, né? Então, essa energia tem que bater, consolidar e ser prosperada, né? A gente tem que transbordar igual o rio, né? Assim, o rio, quando bate a chuva, sai jogando e jogando para todo lado, né? E isso é uma das coisas que, por vezes, a gente precisa controlar, né? Inclusive, em off, antes de começar, você diz, rapaz, você foi, tá, você precisa se cuidar, não sei o quê. E eu entendo, porque você tem o conhecimento, né? Neurofisiológico do complexo de luta e fuga, sabe o que isso demanda de pressão interna para o corpo. Mas, às vezes, essa missão tão clara na cabeça faz a gente ficar meio que obcecado para que aquilo se realize. E a sua intenção de ajudar coloca um vetor, né? E você vai atrás disso, né? O grande objetivo te segura. Isso. Independente de qualquer coisa, né? Isso. Mas, eu já, vamos dizer assim, hoje, graças a Deus, justamente por essa inspiração, eu já consegui, com o meu live, estar com o meu ambiente social, familiar, equilibrado para exercer isso. porque, senão, você ganha um destaque de uma forma e a outra fica em defasagem. Aí, não há felicidade plena, né? Mas, é essa, exatamente, essa transformação que chegou até você que me faz gritar para chegar em mais 10, 20, 30, 100 milhares de pessoas, né? Porque a gente sabe quantos pacientes estão sofrendo. Só aqui, para você ter noção, aqui nos comentários, a gente tem a Renata, a gente tem outras pessoas que estão assistindo que são pacientes. Embora, eu sempre deixo claro, não é conteúdo para paciente. Por quê? Porque a minha missão é não ajudar uma pessoa, é ajudar uma pessoa que ajude mais 10, 20, 30, entende? Então, se eu fico aqui falando para paciente, eu ajudo 1, 2, 3 pacientes. Mas se eu fico aqui ensinando profissionais a atingirem o resultado, eu não ajudo só aquele profissional. Eu ajudo o profissional, lógico que vai ser reconhecido, vai chegar na excelência, vai eliminar a dor do paciente, mas vai fazer isso, transbordar para mais pacientes. E é um sistema de alavancagem, né? E é o que funciona mesmo. você vai atingir um número muito maior de pessoas. E como a técnica funciona, dá resultados, existe uma lei chamada de Lindit, quando alguma coisa perdura com o tempo. E eu acho que essa metodologia veio realmente para ficar e evolucionar. E agora é bora publicar artigo científico. E eu já tinha falado em off, vamos começar. A gente vai sim. Vamos começar a educação em dor aí, e o mundo merece um pouco de esperança, de alívio, e o paciente se entender, compreender porque foi que ele chegou a ficar dessa maneira. Sim. Onde tudo começou. E aí, Débora, eu queria que você trouxesse para a gente assim, Rande, na verdade, eu tive um caso que esse caso eu preciso contar para você, para dividir com o pessoal, ou se tiver mais de um, que seja assim, isso daí aconteceu e eu preciso falar que você não imaginava o que aconteceria. Eu estava cuidando de um médico, é um cirurgião, é um oncologista aqui, e ele veio com uma queixa de dor no quadril. E aí, teve uma live que eu assisti com você, que teve o nosso colega Helder Cunha, colega de Portugal, um professor de renome, e vocês fizeram o comentário do espelhamento, das estruturas. Então, vocês falaram, ah, o cipital tem referência com a parte do sacro temporal, com a parte do quadril, e eu fiquei com aquela informação na cabeça, você está gerando ali uma manipulação, pode gerar uma interferência, presta atenção. E aí, eu fui avaliar o médico, ele disse, deixa eu dar uma olhada no seu temporal, ele não veio com queixa de dor de cabeça, nem cefaleia, nem função de atendimento, nada de ser quadril. E aí, quando eu fui ver, a mobilidade estava reduzida, o ritmo também, durante a inspiração, eu falei, vou fazer um trabalho aqui, e a gente depois observa. E aí, no que eu fiz, eu trabalho, trabalhei outras coisas com ele, mas trabalhei bastante no temporal dele, a dor do quadril desapareceu, e eu não mexi no quadril. Eu trabalhei outros pontos com ele, e aí a dor dele que ele tinha de anos, a colega dele, que me encaminhou com a amostriopata, me encaminhou para fazer acupuntura, por causa de outras questões de ansiedade, outras coisas, o Débora, o que você fez? Que a dor do quadril dele que eu trato toda semana, o cara falou que você tirou com a mão. E eu fiz um trabalho anotemporal, que na acupuntura eu só trabalhei pontos de ansiedade, no quadril mesmo eu não cheguei nem perto. Isso foi o que mais me espantou, e eu devo, é o comentário do Helder e seu de uma das lives que eu peguei, que foi sensacional. É, coloca um caraca aí, galera, coloca um caraca aí, bem grande. E é o médico também, tá contando para todo mundo agora, que a dor sumiu. Não, e sumiu mesmo. Depois teve outra vez com o meu filho em casa, ele estava com o nariz bem entupido, e aí eu fiz a manobra no frontal, no nasal, na hora ele conseguiu colocar tudo para fora, e o sarou, falou, mamãe, foi mágica. Fora as batidas de cabeça, né? De homem-aranha aqui, sabe? E depois você vai escovar os dentes, percebe que a boca não abre direito, aí fala, deixa eu dar uma ajustadinha aqui. Eu estou dizendo assim, eu estou dizendo ultimamente assim, eu ensino a tratar ATM, mas de bônus, você aprende a tratar sinusite, você aprende a tratar insônia, aprende a tratar paralisia facial, você aprende a tratar tudo isso, porque quando você entende a magia do crânio, da forma que a gente coloca, fica muito claro, né? E esse exemplo que você falou do seu filho é muito engraçado, é gratuito. Não, é gratuito falar, mamãe, fiz mágica, né? Fiz mágica mesmo. É, coisa boa. E sobre a ATM mesmo, paciente com a ATM que aconteceu, chegou até você e você diz, oh, meu Deus, ele chegou dessa forma e saiu no primeiro atendimento dizendo, doutora, pelo amor de Deus, já teve algum caso assim? Já, já, teve paciente com nota 10 de dor, com dificuldade de abrir a boca, dificuldade de rotação, esse é o meu dia a dia, dificuldade de rotação, de mobilização, e aí quando você começa a avaliar, você acha a sutura, acha o bisel que está precisando trabalhar, só que nesse caso estava no ióide, a relação de causa. E aí eu trabalhei no ióide dela, aí liberou a boca, a dor melhorou muito, trabalhei só no temporal e no ióide, não cheguei nem a trabalhar a mandíbula na luz. Foi assim, sensacional, não, super rápido, super rápido, mas só que o diferencial são os testes que você ensina, você sabe assim, por onde tem que trafegar, apesar de estar com a boca dolorida, você vê que tem ponto, tem isso, se fosse antigamente, eu ia fazer um agulhamento local, ia tentar desativar um gatilho, ia tentar abrir, solta aqui no maceter, mas aí não, deixa eu ver se tem alguma estrutura que inibe e gera uma melhora, e aí conforme eu fui testando, cheguei no ióide, melhorou o pescoço, melhorou, eu abri e fecho a boca, então beleza, vamos trabalhar aqui. Aí chegou a região ascendente, estava tudo aqui embaixo, aqui em cima era só a consequência, e aí ficou zeradinho de novo. É demais, né? Paciente com fibromialgia, que é difícil de cuidar, eu estou com uma que a minha paciente é mais de 10 anos, e aí eu falei para ela, eu estou com um curso novo, eu estou com umas manobras específicas, eu vou fazer em você, e você observa se dá alguma diferença para você. Comecei a cuidar da dor de cabeça dela, muito, muito, trabalhando só um pouquinho de esfenóide, um pouquinho de temporal, mas com ela tem que ir bem leve, porque se eu quero fazer mais coisas, sabe? Às vezes a vontade, né? Você fazer tudo, gera um rebote no paciente com fibromialgia, então tem que ter um pouquinho de cautela, muito paciente hipersensível, então tem que escolher uma, sucurinha, uma manobrinha, vou bem delicadamente, e aí eu falo, nossa, ficou ótimo, uma vez eu já fiz três, quatro manobras, aí dá um rebote, o paciente fica sensível, isso também é uma coisa que você comentava e eu testei na prática mesmo, paciente hipersensível, você não pode exagerar, se empolgar, ah, você tem tudo, não, não tem tudo, e o que é necessário. Sim, eu vou até dar uma dica aí, é, para a galera, é, o Inova Físio perguntou, vocês vão fazer os testes para nós vermos? Inova Físio, deixa eu te falar, essa é uma semana de aquecimento para a maratona da TM Sem Dor, já vem uma semana a gente tendo, é um evento que vai ser 100% online, gratuito, lá você vai aprender esse passo a passo todo, como chegar e como fazer parte, dessa elite da TM de profissionais, que pode, de fato, ter esse nível de resultado. Mas aí... Vai só o do ascendente, vai só para matar o gostinho, vai, aperitivo. Olha eu pedindo, que você é uma... Mas aí só aquele do ascendente, só o aperitivo, vai. De cadeia ascendente, né? É, só esse, faz esse aí, pessoal. Esse aí é demais. É o seguinte, veja só, eu gosto sempre de trazer para vocês uma lógica funcional, tá? E dentro da lógica funcional dos nossos pacientes, você tem que entender que nós temos a TM aqui, tem forças que são de cima, descendentes, forças que são ascendentes que vêm da cervical, da região supraioida, da região infraioida, da região de cintura escapular, que afeta o equilíbrio da cintura escapular. Dessa forma, dessa forma, quando eu levanto a cabeça, quando eu rodo a cabeça, quando eu rodo para o outro lado e sinto tensão, a gente precisa prestar atenção em alguns pontos. Então, gente, quem aí sente limitação, por exemplo, para levantar a cabeça e rotacionar a cabeça, fala aí para mim, fala aí para mim, qual é o nível de tensão, qual é o nível de dor, a pedido da doutora Débora aí, eu estou fazendo para vocês. Qual é o nível? Ah, esse foi o que me cativou, eu vou ser sincero, foi depois desse teste que eu gamei na metodologia. Que vocês dizem, Ele é um querido para mim, falei, nossa, que demais. Foi o que me fez estudar aprofundamente, essa metodologia foi a partir, eu ia ter um chameguinho com esse teste. Sim. E aí, gente, a partir do momento, quem sentiu tensão para elevar a cabeça, por exemplo, fala aí para mim, eu senti tensão para elevar a cabeça. Muito para a rotação esquerda. Quem mais? Dor grau 8, ao fazer a flexão, extensão do pescoço. E aí, gente, uma das coisas que a gente precisa entender é que essas tensões, principalmente quando você levanta a cabeça, ela tem uma lógica. Veja, se você tem um movimento de extensão e ele é limitado, ele vai tensionar toda a cadeia muscular anterior, supraiódios, enfriódios, tronco, diafragma. E dessa forma, o que é que você precisa fazer? Precisa entender onde está essa tensão. E aí, deixa eu falar para você, o corpo fala. E você precisa conversar com o corpo do paciente para poder eliminar a dor do seu paciente. De forma rápida e consistente. E aí, o que é que eu quero que você faça? Coloca a mão no centro aqui, no externo. Coloca a mão no externo e respira fundo. Respira fundo e sente no final da respiração, respira, para onde o teu gradil costal tensiona a tua mão. Se tensiona mais para a esquerda, se tensiona mais para cima, se tensiona mais para baixo, se tensiona mais para a direita, tá? E aí, falem para mim, ah, minha mão vai mais para a esquerda, para onde vai mais a mão de vocês? Débora fez em você, para onde mais foi a sua mão? Para a esquerda. Para a esquerda. Para mim também foi para a esquerda, tá? E aí já vai uma dica, tá? Para gerar bagunça nos neurônios. A esquerda é uma relação miofacial muito grande devido a toda a estrutura do sistema gastroesofágico, que é miootensiva de forma muito intensa, que vai até a língua, né? E essa tensão de quem vai mais para a esquerda tem relação muitas vezes com algum históricozinho de azia, de refluxo, de queimação, de pigarro, e aí a gente já começa a correlacionar a ATM, a cervicalgia com o estômago. Caramba, né? Caraca, né? E aí, ó, se o seu, se a sua tensão foi para a esquerda, o que é que eu quero que você faça? Na região de mamilo, lembrando, observação, isso é procedimento para profissionais, não é para pacientes. Segundo, o profissional que fizer, saiba que isso é uma adaptação das técnicas que a gente utiliza, então aqui é uma demonstração para você ver realmente que tem uma conexão. Então, você vai do lado esquerdo do peito na região de mamilo, você vai comprimir para dentro e tracionar para cima. E agora, mantendo essa tensão, você vai realizar o movimento que estava limitado. Mantendo. E aí, fale para mim como ficou essa dor, como ficou essa limitação. Pelo rosto da Débora, dela, ficou uma maravilha. Praticamente uma sessão corrente já. Daqui, aqui, a gente chama... Um beijinho no ombro já. É, beijinho no ombro para a dor crânio cervical. Quem aí sentiu também, vamos ver aí, Inova Físio, como você... Existem vários testes, tá? Se a gente for fazer aqui vários testes... É que encanta, né? Foi só aperitivo mesmo, que eu acabei comentando muito do teste, que é uma parte que eu gosto particularmente. E aí, a cada live, né? A cada live, meio-dia e 47, e 20, e 30, todo dia, a gente vai estar sempre trazendo conteúdos novos. Sempre técnicas novas. Tudo porque... Ah, Hande, eu quero aprender. Você vai aprender, basta você querer. E até lá, maratona, quando chegar a maratona, você vai ter todo o passo a passo de como chegar nessa elite da ATM e fazer com que de fato o seu paciente sinta isso que você está sentindo, né? A melhora que cada um dos profissionais estão sentindo. Então, imagine, eu estou fazendo agora, Débora, o que cada um deles que estão assistindo aqui sintam, mentalizem, o que o paciente, o seu paciente diria se você fizesse um teste dele, nesse nível ele com dor, com atenção que eles colocaram aí, qual era a expressão que o paciente utilizaria? No meu caso, é, suas mãos são mãos de anjo, doutor. O meu paciente diria isso, que mãos de anjo, doutor? Eu já escuto isso direto. Você tem alguma expressão específica para você, Débora, que você sempre escuta assim. Quem tem aí, fala também. Quem tem aí, fala também. Mãos de fada, né? Mãos de fada. Mãos de fada que eu escuto. Ai, tem mãos de fada, minha fadinha. Não sei o que eles falam. Ótimo. Então, a gente precisa mentalizar isso para, de fato, a gente incorporar e alimentar esse nosso desejo de transformar a vida do paciente com o conteúdo com o conteúdo de excelência, né? E é através desse conteúdo aprendendo como tratar o paciente na neurofisiologia, eu falo muito, não é, Débora? A discussão de ATM, ela se apresenta mecanicamente, mas ela é uma discussão neurofisiológica. Concorda comigo? Plenamente. Plenamente. E que isso vai ter uma consequência, né? Vai ter uma cascata química, né? No corpo, por ser uma interferência neurohormonal. Isso vai gerar interferência em outras situações, né? Interferência na coerência cardíaca do paciente, de como ele tem os estímulos dele, como é que ele percebe a vida, como é que ele percebe o que está acontecendo. É tudo envolvido. Isso. Que demais, né? Que demais. Débora, dentro da tua prática clínica, assim, no dia a dia. O que mais hoje você diria, Randy, ó, como você está vendo, eu tenho resultado, estou crescendo, as coisas estão acontecendo, mas ainda existe, na Débora, alguma coisa que ela quer aproveitar agora e dizer, Randy, me tira essa dúvida aqui que às vezes aparece um paciente assim que aconteceu e que eu gostaria de tirar para você para eu lhe explicar aqui ao vivo. O que acontece bastante ainda é daquelas dores que vêm bem na região escapular, sabe? Fala, nossa, você já fez, fez, mas ainda está um pouquinho aqui. Você pega um pouco às vezes no homebode, pega no escaleno. Isso eu ainda sinto um pouco de dificuldade para resolver. Vou lhe dar uma dica agora, mas nunca isso vai acontecer na sua vida, viu? Mas nunca isso vai acontecer. Manda para cá pegar meu presente, vamos lá. E aí a galera pega o presente também. Não sei se acontece com outras colegas, que aí você já trabalhou e aliviou a cabeça, a boca abriu, mas ainda tem aqui, se o trapézio está bom, mas aqui assim. Pronto. Existem dois pontos, dois pontos, mais, que mais reclamam. Você fez tudo e ainda ficou lá. primeiro, o ângulo medial da escápula e a poção de homebóide. Isso. Uma bolinha específica. Isso, exatamente. O ponto um é a origem do elevador da escápula, que ele vem até a base da cabeça. Muitas vezes a gente conserta, resolve tudo isso aqui, mas de forma sinérgica, a gente esquece que esse ombro, quando ele roda, devido a todo o complexo de alteração que estava, ao corrigir isso, ele não volta automaticamente. E aí ele mantém a escápula em abdução e rotação externa. E aí mantém essa centricidade ainda. Então, a correção dessa tensão desse ombro devido à alteração do sistema estomato-alguinado tem que ser realizada para poder trazer as escápulas mais para dentro e diminuir essa tensão lá. juntamente a isso, trabalhar um pouco a mobilização do queixo para trás, para evitar a manutenção da anterioridade. Porque aquela região só dói devido à anteriorização da cabeça e rotação do ombro. Porque a rotação do ombro puxa a escápula para fora e a anteriorização da cabeça puxa para lá dentro. Aí fica o quê? A excentricidade. E aí, a excentricidade é tudo que o músculo menos quer porque gera uma sobrecarga enorme funcional dor e fadiga. Certo? Quem gostou coloca caraca aí, tá gente? E aperta no coraçãozinho. O segundo ponto mais difícil porém mais fácil. Por quê? Porque muitas vezes esse ponto ele é dor referida. ele é trigger point da de paravertebral na região de C3 e C4. E aí a gente falar é uma coisa, né? Mas quando a gente tem aquele ditado mata-cobre e mostra-o-pau fica melhor, né? Sim. então eu vou procurar exatamente aqui essa a localização para poder ver se eu consigo achar para você que fica mais fácil, tá? Tá. Então não sei se eu acho aqui de forma rápida mas depois eu posso colocar até nos stories sobre isso, tá? Não tá aqui. E para trabalhar esse trigger point você usa aquela técnica de Jones. Exatamente. Tá. É mais ou menos eu vou mostrar aqui não achei a do músculo específico mas eu vou trazer isso seria algo semelhante a isso não sei se dá para você ver aí Dá. Esse músculo aqui da mesma forma que ele gera a repercussão para cima o trigger point para cima ele gera essa dorzinha nessa região posterior aqui atrás. Entende? Da mesma forma Pode falar. Para você desativar esse ponto gatilho você prefere desativar o paciente em decúbito dorsal em decúbito ventral qual que é a melhor abordagem? Quem manda é o freguês porque o que a gente precisa só é ter origem e inserção em repouso em conforto e aí faz a teca de Jones e libera isso para o paciente tá? E aí eu vou fazer o seguinte eu sou meio eu sou meio louco minha esposa diz é Randy tu não tem noção não das coisas e se a coisa não der certo? Não porque quando eu digo que eu vou fazer eu não sou eu que digo é o Espírito Santo que já diz faça que vai ser surreal e a galera vai dizer caraca entendeu? então se me deu a vontade de fazer é porque vai dar certo entendeu? Então gente é o seguinte quem tem essa dor aqui bem no meio da escápula tem que ser essa dor aqui tem que ser essa dor aqui não essa dor mais ou menos nessa região aqui tá? mais ou menos nessa região aí acho que todo mundo quem tem essa dorzinha aí quem tem essa dor aí coloca aí pra mim que eu quero mostrar como a alteração crânio cervical vai levar a esse desequilíbrio lá atrás ó já começa eu e aí eu quero que você coloque se é a direita ou a esquerda tem a direita ou a esquerda a direita ou a esquerda e tenta movimentar e provocar isso né? tenta provocar essa dor porque eu quero que você faça isso porque você como profissional precisa saber o que o seu paciente sente para poder fazer com ele e saber o resultado que tem então pronto você sentiu é é num caso aí Débora você também aí gente o que a gente vai fazer agora veja só a dinâmica aqui tá? pra vocês verem que vocês conseguem eliminar a dor do seu paciente mesmo online e uma live tá? pra você ver que online não é problema você vai palpar da base da nuca até o meio da cervical achando um ponto assim meio que neuvrálgico mesmo que chama né? então ao lado achou o processo espinhoso vem ao lado tensionando tensionando eis que você vai achar mais ou menos em cervical média uma intensidade bem importante e que se você aperta é aquela é aquela dor que faz que dá vontade de você tirar o dedo tá? você ao encontrar o que é que eu quero que você faça aperta lembrando isso é uma adaptação paciente não faça tá? e aí ó você comprimiu sentiu a dor agora eu quero que você estenda a cabeça até essa palpação ficar sem dor até essa palpação ficar e mantém e mantém isso por um minuto e meio noventa segundos você vai manter essa região então todos ficam aí que eu tô contando tá? vai lá mantém essa região isso é pra trabalhar exatamente esse trigger point que vai lá pro meio das costas e tem relação com a alteração postural da cervical então mantém a pressão mantém a posição sem dor tá? lembrando novamente que isso é uma adaptação do processo do trabalho que você precisa fazer com seu paciente tá? mas que daqui na live eu tô trazendo pra poder você sentir na pele como você vai trabalhar isso passou agora 45 segundos faltam mais 45 segundos então mantém talvez alguns de vocês já comecem a sentir a tensão no dedo menor talvez já comecem a sentir menos rigidez na tensão que tá no dedo tá? e a partir disso você começa a manter passou um minuto falta mais um pouquinho vamos lá mantém isso 10 segundos 10 9 8 7 quem saiu antes não adianta vai errar viu? até que tem 90 segundos 2 1 0 pronto tirou agora vamos tentar mexer e sentir a sensação lá atrás desse ombro lá atrás desse ponto específico que a gente falou tá? essa é uma das regiões de dor referida muito importante tá? quem quem fez aí depois relata pergunta pra gente como ficou Poliana Amanda PQP Luana botou PQP olha palavrão viu? é demais é demais é demais caraca aí você compara com o outro lado e fala nossa esse lado tá ó agora é compara com o outro lado aí você fala vamos lá vamos lá já era né já era caraca né então gente isso não tem preço né não tem preço não tem preço tá vendo porque eu digo que dá certo tá vendo porque não sou eu que mando fazer eu sou executor eu sou aqui é instrumento de Deus na terra pra tocar o terror na terra nesse povo aí é acreditar entender pela pela graça do Senhor Jesus que podem ser alguém na vida né e não ficar tendo esses resultados que você tem dia após dia né caraca venha cá venha venha cá venha cá venha dar um oi pro pessoal oi pessoal tudo bem e ela muito engraçada a Irene tá dizendo que tá arrepiada show em apenas poucos segundos não foi show né várias técnicas já tem duas já né é e a gente tá no aquecimento né então daqui pra maratona a coisa esquenta demais então o que é que eu tenho a dizer ó galera do YouTube Facebook Instagram você tá ficando bem aí se sentindo impactado se sentindo bem na próxima live na próxima aula você tem a obrigação de trazer um amigo de trazer um colega concorda Débora? concordo porque é como eu falei imagine se eu pegasse esse conhecimento ficasse só pra mim não chegaria até vocês né não chegaria até vocês então assumam esse compromisso tá gente Débora tem uma pergunta que não quer calar você em plena pandemia começou a me conhecer a estudar comigo e como foi pelo amor de Deus estudar online uma coisa como discussão de ATM no começo eu fiquei receosa mas eu comecei vou ser sincera assim eu conheci você pelo Instagram e eu não tenho quase ninguém no Instagram porque eu não sou muito de mídia tem só alguns professores que eu acompanho porque as aulas ficaram online e aí eu comecei a acompanhar suas lives você começou a mostrar alguns testes eu vi que tinha resultado e meu coração pulsava assim tipo chamando né pra eu cair de cabeça e eu não tava atrás de mais técnica né minha carreira tava estruturada dentro do que eu já faço e aí eu acabei mergulhando e falei gente sou tão acostumada né a mão na massa né curso prático de final de semana de sexta a domingo imersão e como é que vai ser só que aí eu comecei a ver você desenhando e falei meu Deus tá melhor do que o sobota porque tá na real tá mais fácil do que aquela laboratório de anatomia que a gente faz na faculdade pra dissecar cadáver e tudo e gente tá muito melhor e quando eu vi você pegar a sua modelo e começar a desenhar perfeito as ligações e aí fazia o teste fazia a manobra aí você via exatamente onde é que tinha que fazer eu falei é como se eu tivesse sentada na última fileira do curso e o curso tem um telão que às vezes onde o teatro é grande você tá assistindo ali no telão só que aproximou bem a imagem e assim perfeito perfeito eu achei no começo que não fosse dar certo é quando eu vi você numa live desenhando e depois no curso eu fiquei encantada e encantada melhor do que ao vivo porque ao vivo não dá pra todo mundo ficar perto da maca pelo menos os cursos que eu faço os congressos não dá pra todos os alunos estarem juntos tá sempre olhando né e você pode repetir a aula quantas vezes for necessário né integração clínica integração neuofisiológica se não tem base volta na aula repete retesta aprimora uma técnica com paciente testa todo mundo naquele dia colhe resultado vai pra próxima técnica faz faz até ficar bom nela eu acho que esse é o diferencial e dá pra tirar dúvida né sim você consegue ter acesso a você pra tirar dúvidas os colegas também e nessa foi muito bom na verdade superou todas as expectativas todas 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 a didática os desenhos que você faz na modelo né os testes ao vivo a explicação totalmente lógica e coerente coisa que é um assunto difícil pesado maçante que dá sono com esse tipo e não você fica vidrado né você quer saber mais quer entender mais show de bola show de bola é Débora você falou uma coisa que ah meu coração palpitava que eu deveria seguir isso e tem uma coisa uma frase que que é até bíblica né que eu levo muito pra mim que as vezes eu falo até nas maratonas nas jornadas que eu até digo muitos serão chamados poucos serão escolhidos e os escolhidos serão capacitados e tá aí né você capacitadíssima não me arrasando arrasando nas aulas né lá na Unesp e o pessoal fala nossa que demais é uma coisa felizes ô Débora é uma coisa né você aí você falou uma coisa muito legal é algo que a gente não vê na faculdade não desse jeito eu só conheço bastante do assunto porque eu tô dentro de um grande centro e eu estudo toda semana com eles mas você não vê isso em faculdade você sai deficitário dessa área total deficitário porque eu tive a sorte de conseguir entrar no grupo mas não é a realidade se você não tá num grande centro não é a realidade você tem um curso desse nível né do qual você coloca o Débora é aqui pra nós já que você não tem muitos seguidores e muitos não vão ver talvez é você acha que em termos de entre os pares vamos dizer assim da pesquisa é sempre eu não conheço tá mas é sempre um ambiente de sempre leve disputa sempre comparações de currículo sempre comparações de resultados de nível de aula você acha que isso repercutiu em alguma coisa do ponto de vista olha essa garota aí sabe sabe algumas coisas a mais do que outras pessoas de lidarem um pouco mais de destaque um pouco mais de espaço foi o que aconteceu na última aula que eu dei lá na Unesp foram vários assuntos né e aí eu coloquei algumas coisas dessa metodologia que eu tava estudando levei o artigo científico né do reto posterior menor de cabeça pro pessoal dar uma olhada e eu que falava ai Debra que orgulho né de ter você aqui sempre inovando sempre trazendo coisas novas pensando fora da caixa é falou assim e aí trazendo com embasamento né que uma coisa é você pensar fora da caixa né e nesses grandes cintos você tem que ter embasamento científico e você dá isso também então tudo aquilo que a gente sente consegue né realmente fazer uma diferença mas todos os professores todos nossa a aula foi show a aula foi show que orgulho que demais né sim foi bem legal bem legal e o melhor é que vai ajudar as pessoas é só isso a gente tá acostumada da palestra pra 500 pessoas fazer multirão de alívio de dor aqui tem uma dinâmica muito grande né então a gente faz em todas as escolas que agora na pandemia paramos com isso né mas geralmente não tem multirão da dor e a gente vai em várias a gente se divide em vários grupos então vai entrar mais coisas boas que legal né é gente a gente vai chegando ao final aí a papo tá muito bom tá e aí Débora assim pra quem não conhece porque você você não me conhecia antes a não ser pela internet e é bem difícil você confiar em alguém quando não se conhece e tem a internet lá e esse cara lá vem esse cara será será e aí hoje e hoje você já sabe né a gente tem alunos de Portugal tem alunos que estão em Angola tem pessoas que acompanham a gente há muito tempo e a gente tem a oportunidade que é essa maratona da ATM Sem Dor que é 100% online 100% gratuito e até você fez na sua época também isso né você acompanhou e viu como essa metodologia já começou a ter resultado naquela semana o segundo dia de aula já tava tendo resultado deixa eu testar e eu já tava tendo resultado aí eu falei nossa esse conhecimento esse menino vale ouro viu e aí o que me encantou é o conhecimento mesmo o que você diria pra alguém que tipo tá chegando agora me conhecendo agora e tipo cara eu preciso dizer algo pra alguém como se fosse seu filho meu filho não vá por esse caminho que é o caminho do mal vá por esse caminho que é o caminho do bem o que é que você diria pra alguém nesse sentido ah que conhecimento ninguém tira né de você é um investimento né em você mesmo investimento na humanidade né em poder produzir o bem e a sua metodologia produz resultado e o que a gente fala de resultado é o próprio resultado né essa metodologia tem um resultado incrível na prática real e em poucos minutos eu acho que o pessoal viu agora pelos testes né sim nem o teste completo resultado imediato vale muito a pena muito a pena é encantada sempre tá reassisto sempre só gratidão é show de bola essa metodologia devia ter tido isso na faculdade eu falei com meus professores teriam tido ele de professor faculdade eu falei também isso não sei se foi a Amanda alguém que falou comigo precisava reinventar essa parte viu eu queria ter tido a oportunidade de alguém ter feito isso que eu faço por vocês porque eu já estaria aqui nesse nível há muito tempo a gente não vê esse nível de conhecimento não vê integração de dor não vê integração somato-sensorial não avalia estresse nada disso é visto na faculdade e é isso que você pega na realidade do consultório a realidade é outra a realidade não é fazer um prazo e tem só isso não, não é disponibilidade em querer que o outro aprenda né disponibilidade em querer que o outro aprenda porque a gente vê por aí você sabe muito bem você é de um grupo de pesquisa de São Paulo já deve ter tido acesso a diversos professores na verdade eles ensinam apenas para cumprir a programação não está preocupado com o resultado e aí eu costumo até dizer venha confia em mim segura na minha mão que a gente não solta só solta com o resultado sim e você aumentou o índice de aprendizagem né toda vez que você aumenta o índice de aprendizagem você gera mudança você aceita mudanças porque eu podia falar não gente já estou com 20 anos de formada eu tenho consultório cheio tipo pra quê mas aí quando gente eu posso dar né um algo a mais para o paciente nessa altura do campeonato né integrar e trazer uma melhora e foi o que aconteceu estar disposto a aumentar o índice de aprendizagem sempre 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 Débora muito bom ter você por aqui espero contar com você outras vezes para a gente dividir conhecimento compartilhar e crescer juntos combinado obrigada a todos viu gente vem com a gente valeu até mais um abração tchau tchau